Só esse energético que é de laranja, parece de limão e tem gosto de tamarindo que o nosso patrocinador de posse do Paulinho trouxe Aí na moral, caraca, agora não pode vir também, olha só o que eu trouxe Tava ali na pavona, tinha um cara chamado madruguinha, tava com uma parada de saco lá vendendo Bombeiro, comprei pão e de presunto, tá ligado? Sanduíche A pokebola ainda trouxe a empadinha do Marcelinho e bonzão também Fala galera do Joguique, aqui quem fala com vocês é o Rafael pessoal Do jeito que vai, você vai ser o campeão dos burros E aqui é o Felipe Isso é uma caliúnia, uma caliúnia, você sabe o que é uma caliúnia? E o vídeo de hoje é quase como se fosse um crossover de outro vídeo que a gente já falou aqui no canal Hoje a gente vai falar novamente sobre a turma do Chaves Isso, 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 isso No primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal sobre Chaves A gente fala como a série do Chaves é um retrato muito fiel à América Latina Principalmente no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos Se você não lembra desse vídeo, dá uma olhadinha aqui Chaves poderia ter acontecido em qualquer localidade da América Latina Poderia muito bem acontecer na Colômbia, na Venezuela, no Equador, até mesmo aqui no Brasil Bota um barril na pavona, bota um molequinho de capuz, é o Chaves E dessa vez a gente vai trazer outra relação da turma do Chaves com geografia Mas dessa vez a gente vai focar no melhor personagem de todos Que é o... Seu Madruga Seu Madruga Estou apaixonado Eu já disse que meu negócio é futebol Então chama o Kiko, a Chiquinha e o Chaves Prepara aquele sanduíche de presunto boladaço E junta toda a gentalha da vila Pra assistir esse vídeo sobre os trabalhos do Seu Madruga Aqui, 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 mano Passando, passando, disco voador Cadê, mano? Ih, deu mole, mal, vai, sei lá Perdeu o disco voador Aproveita que tu perdeu o disco voador igual o Felipe E já deixa o like aqui no canal, cara Não esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho Pra não perder as notificações sobre os novos vídeos que a gente traz aqui no nosso canal Pessoal, a Turma do Chaves é uma das séries mais assistidas por todos nós Tanto na nossa infância, juventude, até na vida adulta A gente assistiu a série do Chaves enquanto ela esteve disponível na televisão E olha que na SBT passou em todos os horários possíveis Por isso que a gente gosta tanto em Chaves Cara, na boa, a gente é muito lerdão No primeiro vídeo, a gente simplesmente não acertou uma vez o nome do Roberto Bolanhos Uma questão muito interessante é que o Carlos Bolanhos Pessoal, o Carlos Bolanhos, ele é a genialidade do Carlos Bolanhos Carlos Bolanhos Pô, a gente tava misturando Roberto Bolanhos com o Carlos Villagran Fez a fusão igual o Dragon Ball, mano Galera, além da série ser muito engraçada, incrível, diga-se de passagem A gente vai provar hoje que o Seu Madruga é um dos melhores professores Inclusive de Geografia Dando uma aula sobre empregos Principalmente falando sobre os trabalhos do Seu Madruga E mais uma vez você vem e se pergunta O que que tem a ver o Seu Madruga com Geografia? Tudo! Nota 100 Por mais que o Seu Madruga sempre leve a fama de vagabundo Ou seja, aquele que não goste de trabalhar Na verdade, na série do Chaves, ele é o personagem que a gente mais vê trabalhando Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho O mau é ter que trabalhar E isso tá ligado a um conceito muito importante na Geografia Que é o conceito de trabalho informal Antes de falar sobre trabalho informal Vamos falar um pouquinho sobre população economicamente ativa Que basicamente são pessoas que estão empregadas ou que buscam emprego Já a população economicamente inativa ou população não economicamente ativa É composta por aquelas pessoas que não têm emprego e nem procuram emprego Como pessoas que apenas estudam Crianças, idosos aposentados ou pensionistas Pessoas que só fazem atividades domésticas e por aí vai Mas existem pessoas que não se encaixam em nenhuma dessas duas classificações Nesse caso, algumas pessoas desistem de conseguir empregos E tentam prover o sustento por meio próprio Essas pessoas vão se encaixar na classificação do trabalho informal E com certeza você conhece alguém que tá nessa situação A gente pode citar como exemplo os vendedores ambulantes Também os motoristas de aplicativo E as pessoas que tentam empreender de alguma forma Pra conseguir aquele dinheirinho extra Como aquela pessoa que você conhece que talvez trabalhe com manicure em casa Vendendo bolo de pote Ou então até vendendo salgadinho Galera, vocês conseguem juntar os pontos e entender qual personagem Se encaixa perfeitamente nessa descrição Óbvio que a gente tá falando sobre o melhor personagem da série Que é o Seu Madruga O Seu Madruga ele tá sempre buscando um bico, um biscate Ou até mesmo um tipo de trabalho Pra pagar exatamente os famigerados 14 meses de aluguel E como a gente já citou no primeiro vídeo sobre a turma do Chaves e a América Latina Isso acaba sendo um reflexo socioeconômico De algumas partes do nosso continente Em que os empregos muitas vezes são escassos A série acaba mostrando uma realidade bem pobre Em algum lugar do México Mas que na verdade ela pode acabar servindo pra mostrar a realidade socioeconômica De vários lugares da própria América Latina Galera, o nosso querido e amado Madruguinha É simplesmente um retrato de uma grande parcela da população de países pobres E a gente consegue identificar diversas características nele Inclusive na série Como por exemplo Seu Madruga é viúvo e cria uma filha sozinho Ele também não tem qualificação profissional E muito provavelmente teve pouco acesso ao estudo E acaba sendo uma pessoa já considerada velha Pra fazer parte do mercado de trabalho formal Talvez a vocês o trabalho dele pareça Tolo Inútil Comum Lugar Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo Sem nenhum preparo De um pobre diabo Que nem sequer concluiu o primário E acaba que essas pessoas que se ocupam com esses trabalhos informais Que são os bicos, né? Os biscates Simplesmente não tem nenhum tipo de garantia Como o décimo terceiro Salário mínimo Férias remuneradas O auxílio desemprego E pra exemplificar isso que a gente acabou de falar A gente vai trazer uma lista com os melhores empregos Do nosso querido Lombriguinha Esticada Um dos trabalhos do seu madruga foi vendedor de balões Olha aqui Eu não sou ambulante Ah não Não senhor Nem então Sou comerciante especializado em artigos folclóricos de consumo infantil Ele já foi sapateiro Foi técnico de time de futebol americano Já trabalhou como carpinteiro Um dos empregos mais engraçados é ele sendo vendedor de churros, né? São muito gostosos Além disso Ele já foi mecânico também, pessoal Um outro trabalho icônico do seu madruga É quando ele foi fazer uma pontinha de barbeiro Nesse episódio é engraçado Que não podia dar errado Porque o Chaves corta o cabelo da Chiquinha no único take Como você está linda É sempre a mesma história E elas não podem começar a reunião sem a minha presença Ele também já foi boxeador E um dos mais engraçados Ele já foi o homem do saco, pessoal Hum Cara, o seu madruga era um visionário Ele foi agenciador de artistas Os caras que ficavam lá fazendo um show de iolio E o seu madruga era liso, cara Tu lembra que ele ia apresentar os caras? Pô, com certeza qualquer um que passava por ali Queria ver os caras com a apresentação do seu madruga Um vem da Norte América do Sul E outro do Sul da África do Norte Pô, mano, é hora da merenda Eu cheio de sede aqui no meu copo vazio, pô Calma aí, cara Vamos resolver isso agora Pô, esse daí é o suco de limão Que parece laranja e tem gosto de tamarindo? Não, cara Esse aqui é o energético Vral Que o nosso patrocinador depósito do Paulinho trouxe Ah, filho O depósito do Paulinho é tão sinistro, filho Que você consegue comprar até o suco de laranja Que parece de limão e tem gosto de tamarindo Inclusive Acompanhe lá nas redes sociais Nosso novo patrocinador Depósito do Paulinho Depósito do Paulinho Qualquer tipo de bebida com o melhor preço E entrega mais rápida Vem com o pai Então, pessoal Deu pra entender Como a gente consegue relacionar Economia informal E os trabalhos do seu Madruga Até porque o seu Madruga Ele precisava sustentar ali a sua casa Pagar os meses de aluguel E também sustentar ali a chiquinha Já que ele era viúvo Professor Se essa gente sair daqui Onde vão viver? Hã? Então se você é um gamer Nerd Ou geek Ou se você já perdeu a conta De quantos empregos O seu Madruga já teve, pessoal Não se esquece de comentar aqui Temas e sugestões para os próximos vídeos Não esquece de curtir, comentar E compartilhar com a galerinha, pessoal Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto